Salve, salve, rapaziada! Tamo junto mais um Godcast aí, 18º Godcast. Então, se você não acompanhou os outros passados, já viu os cortes passados, porque esse aqui vai sair muita informação que você aí tá curioso. Fala aí, Biel. Nossa, vai ser perigoso demais. Estamos com nada mais, nada menos que Ivan Dono da LBR. Meu Deus do céu! Ó, chega até a repir o pelinho do braço, hein, negócio aqui. Repiou aqui também, cara. Vai pegar fogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Já se apresenta aí, Biel. Eu já tô nervoso aqui, cara, porque vocês têm uma... Vocês estão com aquela cara, tipo, de ansiedade, tipo, vou botar só perguntas insanas pra ele responder. Bom, vamos ver se eu consigo, né, cara? Vamos ver se eu consigo responder tudo 100% direitinho, sem dar muita farpa, né? A liga aí, Bábio. Sem expor muito aqui o interior, porque depois de dois anos, quase três anos de Free Fire, você tem muita coisa pra expor, né, cara? Mas eu vou ficar quieto, vou tentar manter o máximo quietinho aqui. É, eu tenho... Bom, então, meu nome é Ivan, Ivan Xavier. Eu tenho 41 anos, sou avô, né, do Free Fire já, né, titio do Free Fire. O pessoal, quando fala comigo, deve falar como fala com você, Guadirinho. Eu sou de velho. É, eu já falo velho. Fala, oi, tio. Por que tio, né? Quebra. Quebra tudo. É isso aí, então, vamos lá. Então, eu sou senhor da LBR, né, esse desafio que é a LBR a cada dia e vamos pra cima, sempre. Oi, Ivan, você falando que é chamado de velho, né? Eu gosto. Por que você tá rindo? Não, porque eu fico triste. Eu faço pela mesma situação, velho, por isso que ele tá assim. A galera fica me chamando de velho. Pior, você tem cabelo. Mas você pinta a barba. Não pinto, todo mundo acha que eu pinto a barba. Ah, não, você pinta a minha barba, cara. Você tem ideia, eu tenho um fio branco, bem aqui entre... Tá contando já. Tem um aqui, tem um aqui. Aí, esses dias eu peguei e puxei. Puxou com a pista. Só que não adianta, ele vai nascer branco de novo. E branco, que coisa, né, cara? Deus, né? Você é guerreiro. Já começou, né? Deus já colocou, já, o velhinho branco. Não adianta você tirar ele, ele vai nascer. A galera acha que eu pinto a barba, entendeu? A minha barba é... Eu grisci em 2000, ele passa. Tugan, como que você... A gente vai começar de uma maneira diferente, galera. Claro, vamos lá. Como que você se sente, assim, quando você vai lá no... No direct lá do Instagram, a galera te chamando de... Senhor, tio... Tipo, você tem 41 anos. Sim, sim. Eu me acho velho com 33, mas eu não posso te achar velho com 41, porque você tem cabelo. Isso disfarça. Eu, ó, eu não tenho cabelo. Pelo menos eu tenho cabelo, né, cara? Como que é a sua reação? Como que você quer responder o menino, a criança, até o adulto, que ele chama de velho, tio velho? Ah, cara, eu sou velho mesmo, a gente não tem o que fazer, né? Ele tem 41 anos, assim, claro, corpinho de 18 pra 19 e tal, né? Faz academismo. Como você sabe. Não, peraí. Não, peraí. Ele que tá dizendo. Você falou sim? Eu não sei. Sim, não, eu tô concordando com a ideia de aí que ele tá falando. Ele deve fazer esporte, essas coisas, entendeu? Mas eu lido bem com isso, cara. Lido bem. Não tenho esse estresse, não, de ficar chateado porque ele tá falando alguma coisa. E é... Eu sou empresário, né, cara? Então, assim, eu vejo muito negócio como empresa, né? Então, não tenho por que ficar chateado. Tô fazendo o meu business, tô fazendo o meu negócio, não tenho problema nenhum. É, você é empresário? Casado também? Você é casado? Casado, sou casado. Sou casado há 18 anos. 18 anos casado? Caramba. 18, coisa pra caramba. Pelo amor de Deus. E vou até que a morte se pare. Amém. É mais tempo ainda. Amém. Seja forte, seja forte. Você. Porque eu falo assim, né? O cara é casado, 18 anos. Sim. Ele poderia se preocupar, chamar-se de velho, se tivesse alguma novinha atrás dele. Alguma coisa do tipo. É verdade. Mas como... Você não liga, se não tá nem pra ninguém, pode chamar de velho essas coisas aí. Exatamente. Não tem por que tá fazendo algum tipo de coisa pra atrair ninguém, nada disso. Muito focado, né, cara? Tô muito focado nos negócios que envolvem o esporte, o free fire. Não tem tempo pra esse negócio, não. É um perfeito. Já tá há quanto tempo, já? Quando que você começou? Como é que foi a sua entrada nesse mundo do esporte? Quer saber o começo? Pode ser. É uma boa? Sim, sim, sim. Eu tava viajando, acho que uns três anos atrás. Dois anos e poucos atrás. É um carnaval. Inclusive, era um carnaval. E minha filha tava jogando free fire. Olha. Aí ela, pô, primeiro dia pediu pra pai, joga comigo. Pai, joga comigo. Tô é filha de 14 anos. Um ano de 14 e um ano de 4. Joga comigo, joga comigo, joga comigo. Fica jogando jogo. Fica na minha cara se eu vou ficar jogando jogo com você. Aí no último dia eu vi que ela tava bem quietinha assim. Pô, vou dar uma moral pra ela, vou jogar, né? Aí eu, pô, peguei e falei, faz, né? Eu fui militar, eu fui oficial do exército. E aí, cara, quando eu peguei no joguinho, falei, cara, pô, nossa mania ali e tal. Comecei a jogar ali com ela. Joguei, pô, matei e tal. Aí tem aquele negócio, pô, de pegar mestre, né, cara? Aí você fica. O objetivo ali, pô, comecei e agora vou terminar. A gente que é focado no negócio, ela fala, pô, vou pegar mestre. Aí eu vou começar a pegar mestre. Falei assim, isso é fácil, né? Vou pegar mestre. Vou pegar mestre, pô, fácil. Qualquer jogo é fácil. Aí começava a cair na água, né? Pra pegar mestre. Ficava lá. Ficava escondido, né? Metade do jogo nadando sem arma. E aí depois você já ia pras montanhas. Eu já cheguei da buia com quase nada, né? Só o cara que morreu pra mim. É fácil, é fácil. Pô, joga pra caraca. É, eu achava que, pô, tava bem, né? Ali. E aí, só que eu vi que eu tava perdendo tempo com aquilo ali. Às vezes era pra eu estar dormindo e eu tava jogando no Free Fire. Eu falei, cara, das duas, ou eu paro de jogar isso aqui, ou eu vejo e começo a enxergar negócio nisso aqui. Como eu não ia parar de jogar, eu comecei a enxergar negócio nisso aqui. E aí fui no Mundial lá do Rio de Janeiro, né? Lá na Barra da Tijuca, eu moro bem em frente ali. Aí eu vou lá ver. Aí quando eu fui lá, encantei, né? Falei, cara, tem paixão nesse negócio aqui. Que o Corinthians foi campeão, né? Que o Corinthians foi campeão. E eu nem sabia quase de nada, né? Mas tava lá torcendo e foi emocionante o negócio. Eu achei que ia te ver lá. Não sei, acho que não, não, não. Não, porque eu tava vendo no começo. Antes conheci ele, né? Eu não tava no jogo ainda. Ali eu tava só saber, tava só... A gente tava buscar captar mais informação. É, exatamente, exatamente. Sabia se rolava ou se não rolava. Você viu a expansão que era o jogo. Eu falei, cara, é isso aqui. Eu vou. Galera, um abraço pra vocês aí. Espero que tenham gostado do Godcast aí. Todos os cortes, você pode deixar o like, compartilhar, que não vai cair o dedo de ninguém. Beleza? Eu tenho que colocar aquela intro igual do Udo. Se você não deixar o like, tá ligado, né? É o Biel, né? Cuidado, hein? Abraço, rapaziada. Fique com Deus, hein? Fui. Agradeço mesmo, de coração, a oportunidade. Pra mim é importante também poder estar aqui como representante da Liga LBR. Porque durante muito tempo, a gente não tem oportunidade pra falar, né? É difícil. Então, assim, eu tive muitas oportunidades pros outros que estavam falando o contrário, né? E não tive tanta oportunidade pra gente poder bater um papo. E eu acho que também é importante pra eu poder tentar compartilhar um pouco pra galera o que é ser responsável por uma liga e qual é o nosso intuito. A gente quer o bem do cenário, né? A gente quer ver o cenário feliz. A gente tá em prol do cenário, apesar dos erros. Agradeço você que acompanha a Liga LBR. Pode ter certeza que a gente vai, a cada dia, procurar melhorar pra vocês. Isso que eu tenho falado desde o primeiro dia que a gente começou a LBR. Nós temos erros, mas pode ter certeza que a cada dia, e você acompanhou a história da LBR, sabe que nós estamos melhorando a cada dia. E vamos continuar assim. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado.